Eu tava quietinha, te respeitando Você me traindo, você vacilando Agora descobri que eu não vacilei Aquele amigo que tu tinha Graças a Deus eu peguei Eu traí, vacilei Eu traí, vacilei Aquele amigo que tu tinha Graças a Deus eu peguei Eu traí, vacilei Eu traí, vacilei Aquele amigo que tu tinha Graças a Deus eu peguei Com a Juliana Portela é assim Com a Juliana Portela é assim Com a Juliana Portela é assim Eu tava quietinha, te respeitando Você me traindo, você vacilando Agora descobri que eu não vacilei Aquele amigo que tu tinha Graças a Deus eu peguei Eu traí, vacilei Eu traí, vacilei Aquele amigo que tu tinha Graças a Deus eu peguei Eu traí, vacilei Eu traí, vacilei Aquele amigo que tu tinha Graças a Deus eu peguei Com a Juliana Portela é assim Com a Juliana Portela é assim Com a Juliana Portela é assim Acesse já www.equipepernalonga.com.br www.equipepernalonga.com